Fala família vascaína, vamos para as últimas do gigante da colina. O Vasco da Gama tem conversas com a Casa de Apostas Betano, atual patrocinadora do Fluminense. A empresa tem problemas para chegar a um acordo sobre a renovação de contrato com o Tricolor das Laranjeiras e o Cruz Maltino demonstrou interesse na negociação. Sem conseguir avançar no rival, a Casa procurou o Vasco e já sabe dos valores solicitados pelo time de São Januário. A ideia é conseguir algo em torno de 45 milhões de reais anuais para a exposição de um patrocínio máster na camisa vascaína. Além do valor, o marketing do gigante busca bônus em relação a premiações ao longo da temporada. E família, olha só, de acordo com o GE, um dos nomes na mesa para repor as ausências de Paulinho e Jair é o de Duqueiroz. O Vasco abriu conversas pelo volante do Zenit, da Rússia. Em entrevista na última terça-feira, o diretor de futebol Alexandre Matos disse que havia indicado de dois a três meio-campistas a 777 partners. Paulinho e Jair sofreram graves lesões e vão perder boa parte da temporada, por isso o Vasco busca reposição no mercado. A negociação com Duqueiroz está em andamento, mas para contar com o jogador o clube terá que oferecer compensação financeira ao Zenit. Duqueiroz tem 24 anos e foi revelado pelo Corinthians, clube pelo qual disputou 99 jogos e marcou três gols entre 2021 e 2023. No Zenit, o jogador tem 16 partidas e um gol nesta temporada. E você torcedor, acha que Duqueiroz seria uma boa contratação? Diga aqui nos comentários e deixe aquele gostei, se inscreva no canal e ative o sininho, abraço!